A história de um grande talinhão do ramo lá no Amazonas impressionou o mundo inteiro. E essa história dele chegou no ouvido dos melhores remadores do mundo e ele passou a ser uma curiosidade. A gente conviver com histórias como a história do Ailson, a gente passa a acreditar que as coisas estão escritas. Um primeiro cara a dar uma medalha de remo ao país, a ser o vice campeão do mundo. Começou num lugar que não tinha remo no estado, praticamente, como um padre na beira de um rio. Doceano, estica o braço, doceano, para não aprender errado. Para ir reto, tem que fazer força igual, tanto do lado direito quanto do lado direito. O Ailson cresceu em uma antiga colônia janseniana, onde o índice de pobreza é muito alto. A vida deles é tão ruim e difícil que ele não se permite sonhar. Então, lá, construí um projeto para as crianças. Uma vez, eu vi um barquinho andando na água como se estivesse passeando assim. E aí, quando eu vi aquilo, eu falei, é alguma coisa especial. E chamei na mesma hora e disse, vem cá menino, você é especial. Você pode vencer o mundo, você pode conhecer o mundo, você pode ser campeão do mundo. Eu falei, no primeiro dia que eu vi. Ele acreditou nisso. Eu comecei a remar aos 13 anos. Meu técnico dizia que eu tinha um futuro. Eu comecei a acreditar. Ele sonhava com ser campeão e eu comecei a sonhar junto com ele. Meu sonho é ser campeão do Olímpico. Eu vi aquela bandeirinha verde e amarela subindo lá no Mastro do Meio. Da maior emoção, a gente tá lá no pódio lá, assim, cantando o hino e começa a escorrer aquela lágrima, assim. Faltou o Olímpico, que é a melhor medalha do mundo, hein? A minha primeira competição foi num canoia, que não é o barco principal de competição. Aí tinha uns que eram principais de competição contra eu. Aí deram a largada e me jogaram pra dentro do mato. Quando eu saí dentro do mato, saí na frente de todo mundo e ganhei. Tô ganhando desde o MC, campeonato brasileiro. Primeiro brasileiro, até agora eu tô ganhando. Ai, Nilson. É o melhor jogador. Porque ele treinava aqui e aí ele se dedicava muito. Aí por isso que ele, mesmo assim, saiu daqui e foi ganhar a vida dele no Botafogo. É o maior talento de todos os tempos do Reino Brasileiro. São coisas que acontecem de longos em longos períodos na vida, em cada esporte. Eu sempre disse que o Ailson era o Pelé do Reino Brasileiro. Eu nunca na minha vida vi uma pessoa com um talento tão especial. Esse cara, ele não rema, ele passeia. Eu previa que a gente fosse construir uma história que ia ultrapassar os séculos. Música Estamos aqui na véspera da seletiva para as Olimpíadas de 2012. Vamos ver a equipe que vai representar o Brasil. Então isso vai ser definido amanhã. Esse ciclo olímpico que são de quatro anos, as pessoas se preparam muito para chegar justamente na Olimpíada muito bem. O Ailson no peso leve passa a ser uma esperança nossa aí para representar o Brasil nas Olimpíadas. Quanto está hoje na balança? Os dois quilos. Ele tem que perder uns dois, três quilos, o que em cima da hora assim é lógico. Só pode ser desidratando, ele não vai perder isso em gordura. Então não é o ideal. O ideal é que ele já estivesse no peso prontinho, não tivesse que desidratar nada agora. Mas o Ailson, ele sempre opta por isso e às vezes é melhor você não estressar ele, deixar ele à vontade. Isso parece muito difícil, mas isso já aconteceu nas outras regatas. É até normal se falando de Ailson e ele perde, entendeu? Mas isso me preocupa demais, tá? Ele é um cara que é responsável pela família dele, ele é que manda recursos para a família, ele é responsável agora por um filho e isso para ele é tratado até como um emprego. O Pedro Henrique é a mamãe Vanessa. Eita! É muito cansativo ter um filho. Eu quero estar sempre do lado dele, dando carinho e tudo o que eu não tive, no amor de paz. Minha dietinha. Dizem que tem o peso leve e o que fica peso leve. Eu sou daqueles que ficam peso leve. Minha geladeira. Só coisas que eu não posso comer. Nesse último estadual, no dia anterior, à noite, eu comi quatro caixinhas daquela de bis. Ela estava com 76 quilos. No outro dia eu fiz uma máquina lá e quando deu seis horas ela estava no peso. 72 quilos. Acho que eu nunca cheguei um dia a saber competir que a gente tinha que estar na máquina antes. Os campeonatos nacionais, o Ailson, ele me chamou bastante atenção. Eu comentava com outros treinadores do Brasil e falava, o garoto parece ser um fenômeno. E eles... Não, não, não. Rema mal. Rema mal. É do Amazonas. Falava Rema mal. Rema é tempo. O objetivo do Rema é andar rápido. E o cara andava muito rápido. Então, tinha assim um preconceito muito grande que ele enfrentou. O atleta peso leve, ele tem que pesar até setenta e dois quilos e meio. E de duas a uma hora antes da prova, a gente faz o registro do peso deles. O Ailson sempre espera ele por último aí, porque ele sempre tem esse problema de se manter na categoria peso leve. Então, a gente está esperando aí com uma expectativa, ver se ele consegue... vai conseguir chegar no peso. Esse avião tem que se... tem que comparecer aqui antes de sete e quarenta e então faltar dez minutos. Espera, espera. Até sete e quarenta. O Ailson não... parece que não entrou no peso. O Vandir. Acabou de falar com o treinador dele. Agora ele ficou fora da competição na categoria peso leve. Para a Olimpíada ele tá... tá fora. Hoje, um dia triste aí pra gente. A gente contava com a presença do Ailson nas eliminatórias, que era o caminho para as Olimpíadas. E... e... Ailson foi... é... difícil até de entender. E aí? Tá todo mundo chocado. Ninguém entendeu o que que aconteceu. A sensação que nós temos é isso. Ele rasgou um bilhete premiado. Todo atleta quer ir pros Jogos Olímpicos. O cara rasgou a passagem dele. O erro é dele. Então a tarefa dele é estar no peso. Ele vai ter que sofrer alguma penalização por conta dessa falha. Punição no bolso. Ailson hoje é patrocinado por duas empresas. E essas empresas vão, se quiserem renovar o seu contrário de patrocínio, vão fazer com valores mais reduzidos. Se o cara não é atleta olímpico, é assim que a vida funciona, infelizmente. Não é tão difícil. Nós ficávamos três no Brasil inteiro, pra... ficaram interlecionados pro pré-olímpico. E aí era o primeiro, segundo e terceiro. E aí, os três aí, tá... Alguma coisa aconteceu. O Ailson, o lugar dele é no pós. Ele é melhor do que qualquer um aqui no Brasil. Eu acredito que hoje, um de nós não estaria aqui se ele estivesse na competição. Prouxo, volta pra casa. Vem cá, vem cá, vem cá, Gabi. Dá a lagoa. Vamos ganhar de coxa da lagoa. Valeu, parabéns. Meu, esse lugar era seu, tá, meu irmão? Meu, esse lugar era seu. Valeu. A boa, desde ganhar é isso. Vamos ficar feliz. Não chorei, meus olhos estão vermelhos porque já acordei assim, ardendo pra caramba. Deve estar vermelho. Olha a carinha dele. Pô, vamos embora almoçar com a gente. Bora. Ah? Vamos lá. Vamos lá. Quando a gente, ele sabe disso. Que a gente ficar chateado é por ele. Ele sabe disso. Eu acho que é. Você acha que a gente tá chateado por quê? Por resultado ou por você? Hein? Por mim. É por você que a gente ficar chateado que a gente quer ver ele nessa, na mesma alegria que os outros estão. Pô, não era? Não era? Não era? Então, agora, meu irmão, é bola pra frente. Você sabe, hein? É, não dá pra chorar o leite derramado não. Mas vamos lá almoçar com a galera que você sabe também que todo mundo gosta de você e tal, torçando por você. E a gente, se a gente puder desaparecer dali, a gente desaparece. Às vezes, quando eu tô sozinho, eu digo pra minha mãe, começo a conversar. A gente sempre se sente sozinho, mas... Quero ir embora pra casa. O que eu mago Ras Mas... Sao... arto 미래 Nem... Fantástica! Nosso que suas mãos voltadas, não me esqueçam o mundo. Para a gente não preferir... Langues das! Portal, telha sua solicitação! 그러la! Se todas as mães tivessem um filho desse, acho que a maioria das mães era feliz. E meu filho, ele só traz felicidade, não só para mim, como para a sobrina, para a irmã, para a família, né? Isso aqui é secadora, dei para minha mãe, lava a roupa lá, daqui é lava a louça. O marido foi embora, ele estava com dois anos e meia. E eu tive que trabalhar bastante, né, para não ver se passarem fome. É muito difícil mamãe ver se o filho está passando fome, dificuldade. Ai, olha que linda. Que ótimo. Obrigada. A gente aprende quando a gente não tem nada. A gente aprende a dar a roupa para as coisas. Eu era pequeno, mas tinha um dia que era difícil. A gente não tinha nem casa. Quando eu era pequenininha, eu falava para a irmã que ia dar uma casa e um carro para ela. Ai, às vezes, eu fico pensando assim, e falava para ela, mãe, já te dei a casa, agora só falta o carro. Imagina um garoto muito pobre, mas muito pobre, que desmaiou várias vezes por não ter alimento. E, de repente, ele começa a ter dinheiro para se superalimentar. O ser humano normal, ele tende a quebrar sua ansiedade comendo. É muita coisa para um jovem de 21 anos que sai de uma cidade pequena para uma cidade enorme. Então, esse efeito sanfona de emagreça e engorda tirou as possibilidades dele de vencer na categoria dele. Enfim, o ninho dele, o porto seguro dele, estava aqui. Isso é a responsabilidade inteiramente do Botafogo. Todos eles acreditavam que ele era um campeão porque ele era um campeão. E eles acabaram descobrindo que não existe um campeão só. Eu acho que nós perdemos a chance de criar uma história belíssima. Gosto de ficar na natureza, aqui é mais tranquilo. Lá no Rio de Janeiro é pior, 10 mil vezes pior que aqui. Competições, campeonatos. Cansa tanto que estressa. Quando ele está sem vontade, nada importa. Precisava parar um pouquinho. Acho que gastando responsabilidade, isso é minha mesmo. O Remo me ensina a ter responsabilidade, assumir os erros, que a maioria das pessoas não assumem. Então eu aprendi isso. Se eu errei, eu falo que eu errei e pronto. Lá no clube mesmo, chegou um cara e disse, a culpa é de chuchou, eu quero sentar no peso, não sei o quê. Eu vou falar que ele tem culpa, não tem culpa de nada. Bate o seu mesmo. A nutricionista, acho que ela não tem nada a ver, porque eu nem falava com ela. Não dava nem um bom dia para ela. Agora esses tempos eu estou falando mais com ela. Na verdade, eu não seguia plano nenhum de nutrição. Eu fazia eu mesmo. Então por isso que eu acho que a responsabilidade só é minha. A gente fica passando rápido. Daqui a pouco chegou a Olimpíada de 2012, e quando a gente dá uma piscada é até 2016. E eu espero que eu esteja na Olimpíada de 2016. Acreditando em chegar lá. Em 2016 eu competindo aqui dentro de casa. Tem um ditado que dizem que Deus escreve certo por minhas tortas. Então deve estar escrevendo assim. Olimpíada de 2016 eu competindo aqui dentro de casa. Olimpíada de 2016 eu competindo aqui dentro de casa.